E me repensei ao meio do chinchado Eu tô no ganeiro comigo, você acionou Tu tá aqui, vai! Tu quer o bem, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o bem, meu amigo, vem pro que está E tu, 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 tu Bora, meu dozinho, tu está achando o morro Tu quer o bem, bora, vante Bora, meu dozinho, vai! E tu tá aqui, vai! Vai! Tu quer o bem, E tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Eu tô no ganeiro comigo, vai! Chama, 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 vai! Fernando Pizarre Vai, Borrazão, vai, Borrazão Vão da Gou Rodrigues, esse é do sul Vai, chama Tem mais sensação, é, eu percebi Vai! Chora, chora E aí, chega, Borró É, negocinho Bora, não passei, bebê Ação! Ela não larga, eu E eu não largo, vem lá Ela não larga, eu E eu não largo, vem lá E quando chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Vai! Eu vou fazer mais uma vez Ela não larga Ela não larga E eu não largo, vem lá E quando chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só que eu não largo, vem lá Hoje vai rolar briga E quando eu chegar E quando eu bango na boca Na boca da minha Só que eu não largo, vem lá Hoje vai rolar briga E quando eu chegar Eu vou fazer amor com ela E eu não largo, vem lá em casa 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 E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, quando chego lá em casa Ele vai fazer Vai, chama Vai, vem O melhor porro do meu Brasil Chega porrozão Vai, vai Vai, deixa E lá, 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 na boca da minha mulher Hoje vai, homie Sei que eu não vou, não, não, não Lembra da briga, chego bem pertinho dela Eu brinqueci, ela não larga Ela não larga Quando chego lá em casa Quando chego lá em casa Vai, chama Vai, vai Vai, vai Vai, chama Vai, chama Vai, chama Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta O meu forró Eu vou tocar Dança 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 Eu vou tocar meu forró O meu forró Eu vou tocar Dança Dança Vai Dança 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 Eu vou Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta Eu vou tocar meu forró Eu vou tocar meu forró Olha meu forró E quando eu toco esse meu forró E vem pra cá E já é pro tio Esse pagadão Ficou na memória e não vai sair mais E no suíque, da guitarra e do degrador E todo o caderno clube Eu vou tocar meu O meu forró Eu vou tocar o meu O meu forró Eu vou E da 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 Vai, chão Vai, vai Vai, vai E volta, zava, hon O espinhaço do bem Que quebrou O espinhaço do bem O espinhaço do bem Olha o valinho no meio do salão Uma tragédia veio acontecer Olha o valinho no meio do salão E vai, cê no seu Uma tragédia veio acontecer Assim, ó O espinhaço do bem E quebrou O espinhaço do bem O espinhaço do bem Quebrou O espinhaço do bem Chama o nome do Olha o vale no meio do salão Colando a vinha na cena do chão Uma tragédia bem acontecer Olha o vale no meio do salão Uma tragédia bem acontecer O ensinácio do bem O ensinácio do bem O ensinácio do bem E quebrou o ensinácio do bem O ensinácio do bem E quebrou o ensinácio do bem O ensinácio do bem E quebrou o ensinácio do bem O vei tá bom O vei tá bom O vei tá bom Olha que o vei tá bom O vei tá bom O vei tá bom O vei tá bom Olha que o vei tá bom O vei da mão O vei da mão Pegue o bidicado Olha o balançado O vei tá bom E dá você na bisgatinha Do jeito bem gostosinho Olha o bidicado O vei Olha o bidicado O vei Olha o bidicado E dá você na bisgatinha Vão, vai, vô, 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 vô. Vão, vai, vô, 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 vô. Vão, vai, vô, 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 vô. Vão, vai, vô, 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 vô. Vão, vai, vô, 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 vô. Vão, vai, vô, vô, vô. Vão, vai, vô, 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 vô. Vão, vai, vô, 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 vô. Vão, vai, vô, 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 vô. Vão, vai, vô, 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 vô. A pressão do velho baixou E desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, desça pra matar o velho Olhando seu rebolado, a pressão E desça a novinha Tu vê se ele suba aqui com nós, óbvio Olhando seu rebolado, a pressão do velho baixou Vai, vai Vai, vai Meu avô gostava de virar no rio dançando Pra televisão o dia inteiro olhando E pra matar um baledão, e pra fazer vovó lá no meio do E meu avô gostava de virar no rio dançando Pra televisão, atenção aí E pra matar um baledão, e pra fazer vovó lá no meio do Olhando meu parceiro Gilmar, com os olhos Gilmar A pressão do velho baixou E desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, desça pra matar o velho No baredão do vovó, olhando seu rebolado, a pressão E desça a novinha, desça pra matar o velho Olha o velho baixou Olhando seu rebolado, a pressão E desça a novinha, desça pra matar o velho E desça a novinha, desça a novinha, desça pra matar o velho E o velho, o velho, o povo gosta do viseiro E o velho, o velho, o povo gosta do viseiro Vai, chama, vai Vai Olha, garcinho Porra, pra ser bom, diga, cê me derriou Bota, vai chamando e a poeira levantou Vale do balcão e a mavinha vai Porra, pra ser bom, diga, cê me derriou Bota, vai chamando e a poeira levantou E não é tudo doido, é tudo querendo dançar Eu tô no ganheiro clube, tô botando pra Ero, ero, ero Vai Ero, 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 o povo gosta do viseiro Ero, 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 o povo gosta do viseiro Ele é o lagano do ganheiro Ero, ero, o povo gosta do viseiro Ero, 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 o povo gosta Ero, ero, ero Pessoal, ero Vai Vai, 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 vai Ero, ero, ero Porra, pra ser bom, diga, cê me derriou Bota, vai chamando e a poeira levantou Porra, pra ser bom, diga, cê me derriou Fazendo é tudo doido, é tudo querendo dançar Eu tô no ganheiro Ero, 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 o povo gosta do viseiro Ero, 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 o povo gosta do viseiro Vai Ero, 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 o povo gosta do viseiro Ero, ero, ero Porra, pra ser dedé Ero, 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 o povo gosta do viseiro Vai Vem me voltar pro seu nego Ero, 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 ero Ero, ero, ero Ero, 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 ero Muito, muito, muito Vai Vai Isso, aí é marrom Vai, vem A solidão tá me encojando caro E o barato que eu tomo não dou conta de pagar O surdo do meu quarto tá me deixando claro Porque eu dormi sem você aqui não dá Compros meus relembras crescendo e vão Vai na vida eu penso mais, gente A gente não sai mais, mas É um bar na frente e o outro atrás E vem me voltar pro E vem me voltar pro seu nego E vem me voltar pro seu nego E vem me voltar pro seu nego Oh, então eu bebo, então eu bebo Vai 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 A solidão do amigo A solidão tá me encojando caro E o barato que eu tomo não dou conta de pagar O surdo do meu quarto tá me deixando claro Compros meus relembras crescendo e vão E vem me voltar pro seu nego E, baby, volta pro seu nego E, baby, volta pro E eu tô no carneiro, no meio, para o neguinho Oi! Oi! Oi, porra, seu! Oi! Chama, chama, chama É o Anilás E aí, garzinha Passou! E aí, garzinha É o Anilás E aí, garzinha E que amor, né? E, casgado de ciúmes Sufoca Ganha boquinha de manhãzinho dos teclados Aqui comigo Oi! Oi, porra, seu! Oi! Graça, oi Graça, oi Sem abraço nem beijo E o ex-cansão Se encontrar no corporal Quando o homem quer dizer que eu vá voltar E se o velho não quer dizer que eu descansei E no conforto a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater Por algum lugar dessa cita E se encher a bom amor Sem muita intimidade Essa oi Essa oi, tchau Sem abraço nem beijo E o ex-cansão E essa oi, tchau Essa oi, tchau Sem abraço nem beijo E o ex-cansão Sem contato corporal E essa oi, tchau E o ex-cansão E o ex-cansão E o ex-cansão E o ex-cansão O ex-cansão E a do spot é a minha educação E o ex-cansão E o ex-cansão E o ex-cansão E o ex-cansão Essa foi então Sem abraço, nem beijo E nenhum escasão Sem contato com o furão Só quer evitar o amor É quem não sabe amar O teu coração cansou Mesmo Deus te abandona Decide viver a vida O léus é muita aventura Agora você quer luta Acho difícil ele querer mudar Vem com o bato de ouro Bem junto, uma boca voltou pra você Eu não vou querer Vem com o bato de ouro Bem junto, uma boca voltou pra você Vem que seja o último Eu não vou querer Você sabe Você sabe Sou eu quem rejeita o amor É quem não sabe amar O teu coração cansou Resulta te abandonar Decide viver a vida Não sei muita aventura Agora você quer luta Acho difícil ele querer mudar Em com o bato de ouro Bem junto, uma boca voltou Em com o bato de ouro Bem junto, uma boca voltou Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou querer Sabe Eu também até o te deu Mas você não mereceu Aí eu tive que arrancar Eu fiz de tudo pra salvar O relacionamento que você fez com o nosso amor E conseguiu em pouco tempo Deixou-me um relacionamento De nada E esta alegória é você Na minha vida É seu som? Pode ir embora Pode ir embora Vem pra mim Se não mais falta E você mudou Eu de repente Deixou de lado Esfriou Vamos mudar a gente E você mudou Vem pra vir Me deixou Me deixou de clara E a gente Acabou brigando O senhor Eu também até o te deu Mas você não ofereceu Mas eu tive que arrumar Eu fiz de tudo pra salvar Também um tempo de ver Vai dançar, não vou merecer Lavar no tempo, ele brilha E vai ser o Valdeber É o chefe Vai, borrãozão Vai Olha, nosso bom Cheirar no cargol Cheirar só o forró colado Bora, carneiro, bora, carneiro Isso aqui é forró Olha só o que você fez Por nosso amor Pra seguir, então podemos destruir o relacionamento E estar agora é você na minha vida Mas se lembra de pra mim, você não faz falta E você não deu Não de repente Deixou-me lá E espiou E você Olhe pra mim Deixou de dar assistência Vai que a bomba é no seu Eu te avantei Eu te avantei Mas você nem o mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Só queria salvar Nessa mão da vida Lavar no tempo, ele brilha E você sabe Tem pra terminar Oi, boa rosa Olha o pincel Ei, segue a porra Sucesso vai estar em meu CD Chama João, vai! Volta a música Oh, oh Eu sei que você Não aguenta mais ninguém E não quer amar A bomba é que vem Meu coração tá machucado demais É uma crescita do amor Agora só te peço mais uma vez Só esse valor Lembra sempre, aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E mexe em mim, aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E mexe em mim, aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E mexe em mim Vá, musicão! Daqui a pouco eu te mando assim Vida, se mim Eu vou deixar o seu banho, mas eu me amarelo Agora o seu namorado vai saber o que você tem Oh, oh! Anembo, que a gente tá brincando O cuidado não vem sendo Uma mulher assim como você Não vem qualquer homem que merece Embora a gente tá na cama, ele liga Eu vou deixar você embora, elas são minhas marcas Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Vai, vai Vai embora, chama, chama, chama E aí, saque a mão Falando que a gente tá ficando Não é qualquer um que merece Embora a gente tá na cama, ele liga E na hora que você tava suadinha Eu vou deixar você embora, elas são minhas marcas Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, vai, vai Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Vai, chama, chama E aí, saque a mão Vai a mãozinha, vai a mãozinha Oh, oh Tá dando assim, mano, velho E está só a mãozinha E aí, saque a mãozinha E aí, saque a mãozinha E aí, saque a mãozinha Vinte milhares Eu te pego um bingê Mas não vim que apaixonar Porque Bater Eu vou chamar pra você Te boto de lado E pino esse rabo rochoso Vou dar vontade de bater Vou chamar pra você Vou chamar pra você E me dança Vai, vai, chama Vai Olha, eu sou bom E eu sei E tudo nessa vida O dia passa mais na boca E meu bem Dinheiro não é problema E hoje três é mesmo, mas Mente milionária no corpo Do malogueiro Baixa do vestido Bora, 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 bora Porque quando a vontade bater Eu vou chamar pra você Te boto de lado e pina Porque quando a vontade bater Eu vou chamar pra você Te boto de lado e pina este rabo Vai, chama, chama Vai, chama, chama, chama Eu sou de você para mular e que não Juro que a liberdade é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distorção Igual em nada, um era não ligar Rocha, cedido, barra, da cama, marrom E sensibilizou o cheiro de amor Olha, saiu na madrugada e viu que tava rando O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, saiu na madrugada e viu que tava rando Diz o seu nome E não vai viver me procurar Vai viver me procurar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu era só um lance, uma distração O nosso combinado era não ligar Nós chancelindo falta daquela malta O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada, Henrique tá merrando E bebe, vem me procurar Fazendo uma onda da guerra, uma rodada Liberação, o cheiro de amor no ar Vai Loga pra me encontrar E bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Ei, ei Bora, cadeira, bora, cadeira Oh, 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 oh O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada